Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o Salmo 129, versos 1 e 4. Ainda que você tenha sido oprimido desde a juventude, Deus pode libertá-lo desse trauma. Busque a Deus, leia sua palavra e permita que o Espírito Santo faça o trabalho dele em você. Promova a sua cura. O verso 4 ainda nos ensina que, embora a vida seja injusta, Deus, o nosso Deus é justo. Você prefere simplesmente viver ou viver no Senhor? A escolha, como sempre, é nossa. Versos 5 e 6, quem odeia o reino de Deus será como capim no terraço. Em breve secará e não mais existirá. Uma analogia muito interessante porque capim no terraço representa aquela plantinha que não tem muito solo no qual fixar suas raízes e está exposta ao sol. Portanto, rejeitar a Deus, o seu plano de salvação, é viver como um capim desse tipo. Dura pouco, não tem vida abundante, não está fixada no solo nutritivo e precisa desesperadamente de Deus. Então, busque a Deus e, como diz outro texto bíblico, seja como uma árvore plantada à beira de um rio. E, verso 8, sejamos nós a proferir bênçãos sobre outras pessoas, sejamos a bênção na vida delas. Que Deus nos dê um dia feliz, que possamos fixar nossas raízes no solo sagrado da palavra de Deus e, assim, visejar, produzir frutos e abençoar muitas pessoas, muitas vidas. Eu sou o pastor Michel Somborges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.